Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro, eu estou antecipando o vídeo sobre a entrada e ingresso de Mercúrio no signo de Sagitário, que acontece amanhã, sexta-feira, dia 10, e permanece até primeiro de dezembro. Mercúrio, então, emerge das águas densas, profundas de escorpião e lança a mão do arco e flecha de Sagitário. O lema aqui é para frente a que se anda, ou keep on walking, ou trace a meta que o caminho aparece. Põe a sua mente para pensar adiante, onde você quer chegar. Selecione apenas os pensamentos que vão lhe dirigir, lhe orientar em direção ao seu alvo, aonde você quer chegar. Possivelmente, esse período vai coincidir com a cabeça voltada para horas de estudo, possivelmente devido à proximidade das provas do final de ano ou de apresentação de trabalhos. Cursos, aulas, workshops e todo tipo de busca de conhecimento vão encontrar um público ávido por tudo que expande a mente e os horizontes. Nessa linha, as viagens entram aí também. Pode-se esperar um aumento expressivo de venda de passagens e pacotes. Pacotes turísticos, pacotes de viagem. Ainda nessa mesma linha, eu acredito que vai haver um expressivo aumento de compras de produtos estrangeiros através dos sites internacionais, que fazem vendas de produtos internacionais. Fica mais uma dica aqui importante. Aproveite a inspiração da mente positiva que acontece com o Mercúrio em Sagitário e dê um grande passo. Chegará longe. Aproveite a inspiração da mente positiva que acontece com o Mercúrio em Sagitário e dê um grande passo.